Salve, salve rapaziada! Aqui é o Japa e sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo algumas rápidas informações para vocês sobre algumas atualizações de eventos e itens que estão para chegar no AQW, ok? Então vamos estar falando aí sobre todos os eventos que estarão acontecendo em fevereiro de 2018, beleza? Bom, dia 2 aconteceu aí o Carnaval e o Ano Novo de Okai, né? E aquele upgrade bônus assim como aconteceu no Void Overlord de janeiro, então tem agora de fevereiro e o Royal Paladin, como eu tinha mostrado para vocês nos vídeos anteriores aí, né? Bom, dia 9 agora de fevereiro vai estar chegando também o Heroes Heart Day, o evento, né? E itens, né? Presentes ou itens, né? Do Heroes Heart Day, perdão, e do Carnaval, né? Mais itens do Carnaval. Bom, dia 16 de fevereiro vai estar chegando o Nibble On, em The Moglin Hometown, que é mais um evento, e mais eventos, aliás, mais itens do Heroes Heart Day e do Ano Novo de Yokai, ok? Vai estar chegando mais itens. Dia 23 vai estar acontecendo uma zona de revitalização, assim como o que aconteceu em Barion, esses tempos aí, mais especificamente vai estar acontecendo no prólogo, em Sword Heaven, em Shadow Fall, e vai estar chegando também um novo set, né? O Knight of Sword Heaven Set. Estou mostrando para vocês também, esses aqui são alguns itens que poderão estar chegando no Heroes Heart Day, eu não sei se ele já existe no game, eu acho que não, tá? Tanto é que a Lina está mostrando para a gente aqui na Share Page dela, ok? Então, esses são os possíveis itens, gostei dessa Katana, ela é, tipo, gigante. Tem essa Sword que o Beedle está trabalhando nela, né? Ele postou lá no Twitter dele, seria uma coisa assim, para o Nougat, algo parecido assim, né? Uma coisa inspirada no Nougat, muito parecido com aquela Phoenix Blade, né? Da Juggernaut. Bom, tem o Fire and Legend, o Fire and Hunter, né? Que vocês já podem ter visto em alguns outros vídeos aí, que vai estar chegando, provavelmente, no aniversário do Deiji, porque faz mais sentido ser itens da Legend, tá chegando no aniversário do Deiji, obviamente, e esse set aqui, que eu esqueci o nome dele, Dark Hunter, uma coisa assim, não sei direito, Death Hunter, não tenho muita certeza, tá? Lembrando também que o sorteio de ACC que eu estou fazendo aqui no canal, o prazo para você se inscrever irá expirar amanhã, tá? Daqui, mais ou menos, 29 horas, vai estar acabando o prazo de inscrição. Então, se você não está participando do sorteio, está precisando de uma conta aí, se não me engano, level 54, tá? Eu fiz um vídeo aí, se vocês olharem lá no meu especial de 300 inscritos, eu estou mostrando a conta lá. Se você quiser participar, vou estar deixando um link na descrição do vídeo, ok? E eu também fiz um vídeo explicando como participar do sorteio, é bem simples, tá? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui, essas foram as últimas atualizações do AQW, ok? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para sempre que eu estou postando um vídeo, você ficar sabendo. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até uma próxima. Falou!